A dona de casa de 45 anos que matou o marido com uma facada no bairro João Paulo II em Rio Preto se entregou à polícia ontem à noite. Melissa Alcântara tem os detalhes pra gente. Mel, bom dia pra você. Já se sabe o motivo dessa morte? Olá, Casa Grande. Um bom dia a você e a todos que nos assistem. Olha, durante o depoimento à polícia, a esposa disse que agiu em legítima defesa. Ela afirmou que o marido a agredia com frequência e ameaçava de morte tanto ela quanto a mãe dela. Os dois estavam juntos ali há cerca de cinco anos, mas a três, segundo ela, o relacionamento era baseado em brigas e agressões. Em uma dessas desavenças, inclusive, ainda segundo essa esposa, ele teria dado uma paulada na cabeça dela e ela precisou levar oito pontos. Ela contou que nunca registrou o boletim de ocorrência porque tinha medo da reação que ele poderia ter. No domingo, que ela confessou ter dado a facada nele, ela contou que os dois estavam em uma festa e ele chegou bêbado em casa. Vamos ver o que o delegado, que vai investigar essa situação, falou sobre essa briga que terminou com a morte do marido. Disse que naquele dia passaram o domingo na casa da mãe dela, comemorando o aniversário do padrasto. O Ronaldo teria saído de lá muito bêbado, segundo a versão dela própria, e foi embora um pouco antes. Quando ela chegou em casa, 15 minutos depois, ele foi para cima dela e começou a agredi-la. Ela falou que ia embora para a casa da mãe, no momento em que ele pegou uma faca e se posicionou na porta para impedi-la de sair. E na hora que ela tentou sair, eles entraram em luta corporal e nessa luta, o braço dele teria se voltado contra o próprio corpo. E ele, então, acabou sendo ferido com uma facada no tórax. O laudo do exame necroscópico ainda não ficou pronto, mas o IML confirmou que, de fato, só tem um ferimento. Então, está batendo com a versão apresentada por ela. Por isso, a autoridade de plantão se limitou ao Vila, uma oitiva muito bem feita, bastante detalhada. Ela pediu requisição de exame de corpo de delito, porque ela falou que foi esganada por ele e teria marcas no pescoço. E agora nós vamos, com base nisso, instaurar um inquérito policial. Ela alega legítima defesa, pode ser que tenha, de fato, ocorrido uma legítima defesa, mas é importante e necessário instaurar o inquérito para saber se, de fato, houve legítima defesa, se não houve excesso na legítima defesa. E durante o inquérito policial, é que outros exames vão ser solicitados, realizados, e também os vizinhos vão ser ouvidos, Casa Grande. Porque, segundo essa esposa, esses vizinhos teriam acompanhado muitas situações de violência praticadas pelo marido contra ela, o que pode ajudar a corroborar a tese dela de legítima defesa. Voltamos com você. Tá certo, Melissa. Obrigado pelas informações. A gente está vendo que os relacionamentos são cada vez mais destrutivos, cada vez mais violentos. O número de casos envolvendo brigas entre casais tem crescido muito no estado de São Paulo e agora uma situação um pouco diferente. Normalmente, quem morre é a mulher por conta da briga com o ex-companheiro, com o marido ou com o atual companheiro. E, nesse caso, a gente trouxe nas informações da Melissa um caso oposto. A mulher cansada da violência, cansada de ser vítima dos ataques do marido, partiu para cima e acabou cometendo esse crime. Infelizmente, vai ficar presa, vai ter que pagar pelo crime que cometeu, mas no interior dela, talvez, ela tenha ali uma sensação de basta. Então, é um caso que merece atenção por nossa parte também. Obrigado, Melissa, pelas informações.